Música Canta povo, canta guinô, o som do teu sabor Na mistura de crenças, nas nossas diferenças E não tem igual, não, não tem igual No meu inferno É a festa de ômulo, é a festa de ômulo bagel Vai adorando essa cor, cura, cura, venador No meu inferno, cantando teu bambô Música A história nasceu, reconheceu, e renasceu Música Agora eu sei Como erinha ginga Negro banavá Negro banavá Cores, flores, sal, cor Os muitos frutos De todos os amores Música Eu sou de vila Com muito swing Muita fé E de muitos amores Música Eu sou de vila Com muito swing Muita fé E de muitos amores Música Então deixa falar Todo mundo Todo mundo Quer cantar Música Então deixa falar Todo mundo Todo mundo Quer viver Música Então deixa falar Esse é o bloco Do prazer Então deixa falar É só Só eu E você É só Só eu E você É só Só eu É só eu E você É só eu É só eu